Música Modelo e comunicadora nata, Mertes e Romero, tem na decoração uma nova paixão. Fomos também a uma aldeia do Conselho de Menelas, conhecer um projeto muito especial. A Fundação Lapa do Lobo, recém-inaugurada, abraçou diversos desafios culturais, sociais e patrimoniais. Mertes e Romero é uma das apresentadoras de televisão mais acarinhadas pelo público português. Mas além da televisão e da moda, ultimamente a Modelo tem-se dedicado a uma nova forma de comunicar. Apaixonada por decoração, Mertes e Romero tem abraçado alguns desafios que lhe têm permitido transformar espaços impessoais em ambientes esteticamente apelativos. Os Passos e Casas foi conhecer um dos seus projetos, a decoração integral do andar modelo no condomínio residencial Arábida Life, em Gaia. Sempre tive uma paixão enorme por peças, peças grandes, vistosas, quentes, ao mesmo tempo peças que preenchem uma casa sem ter que realmente tropeçar nelas. Também gosto que a prática é útil, gosto de poder caminhar na sala e não ter nada para tropeçar, pelo menos até o objetivo final, que é, por exemplo, sentar-me no sofá. Ou então, sentar-me a jantar e que haja espaço para buscar a cadeira para trás. Portanto, por exemplo, nesta sala. Nesta sala, como uma vez que é um andar modelo, não é a minha casa, fica um bocadinho limitada a nível de peças e também de pintura. Então, mantivemos a casa branquinha e vingámos um bocadinho nas cores das peças e também em alguns tecidos trabalhados. Na sala, o espelho está virado mesmo para a mesa de jantar por duas razões. Primeiro, está a profundidade à sala e depois também, eu costumo achar, pelo menos eu gosto, que é sempre bom quando nos matamos, estamos numa conversa com amigos, toda a gente gosta de se ver ao espelho. Então, eu acho que defendo ao máximo os espelhos em casa. Este é um andar modelo, portanto, as pessoas quando vêm visitar esta casa vão ser para um homem solteiro, divorciado, até para um casal. E aí sim, depois entra o toque feminino. Quis não dar demasiado toque feminino, precisamente para estar ao gosto de todos e para que a decoração não chocasse e sim que percebesse a disposição da casa e que poderiam depois encaixar na sua própria casa, o essencial. Um cadeirão, eu acho que faz sempre falta. Nem que seja aquele cadeirão que nos faz lembrar a nossa família, os nossos avós. O quarto da criança. Eu ainda não sou mãe, mas sou tia. Já sou tia mesmo. A minha irmã mais nova já foi mãe. E também me inspira um bocadinho. Nós somos cinco irmãos e vou buscar um bocadinho a minha infância. E eu fechava muito o meu quarto, não é porque me zangasse com o mundo, mas era o meu mundo. Então eu acho que o quarto da criança tem realmente que ter não só os brinquedos para que possam realmente identificar-se com tudo aquilo que está lá dentro e com o seu próprio quarto, mas sim o tapete tem que ter aquela cor ou a cor que gosta da criança ou também aquele movimento, não é? Que é o caso do tapete que nós temos nesta casa. O quarto principal ficou a dois tons, branco e cinza escuro. Um espaço que se pode tornar mais feminino com alguns apontamentos de cor, em almofadas ou com uma colcha de padrões mais inspirados. Este quarto tem que ser cómodo, claro, claro, por isso é que temos esta belíssima cama, mas também tem que ser neutra, uma vez que estamos aqui no andar modelo e tem que ir ao encontro também de todos os gostos, que é que nos vaziámos também mais uma vez na cor no preto, no branco, a madeira escura já cá está, portanto, mas já dá o seu calor ao quarto e depois também tirar um bocadinho do branco da parede, como? Com os quadros. Temos este preto e branco com uma risquinha bem fininha, branca e depois também exatamente igual na horizontal e na vertical os cortinados, portanto, temos aqui os tecidos também são levezinhos, também porque assim o pé, tentamos sempre ao máximo não tirar a luz ao quarto porque é importante quando nós acordamos poder ver qualquer coisa que nós queramos ir sentindo-nos bem aqui dentro e depois também porque temos a possibilidade de que não temos nenhum prédio em frente, portanto, damos um bocadinho de liberdade nesse aspecto. Por final, que deve ser a última coisa a colocar em casa, porque senão compramos uma série deles e depois ficamos a casa em não, gostamos de ver. Experiências que têm permitido deixar o cunho da conhecida apresentadora em diversos espaços interiores, tal como aconteceu no andar modelo do Arábida Life em Gaia, um espaço que se tornou acolhedor, sem artificialismos e cheio de classe. Legenda por Sônia Ruberti